No momento fazendo ralar Kodesh, a gente está vendo aqui, aqui tem, quanto aqui tem? 1,25 kg, a gente está misturando bem a mistura dessa ralar, ela agora vai, a gente vai botar um pouquinho da água, água morna, já tem todas as misturas aqui, agora a gente vai ver aqui, isso aqui eu comprei lá em Londres, aqui em Portugal, talvez no Brasil não tenha, é uma forma de ralar para que facilite a nossa vida aqui, também tem os produtos que eu trouxe da Inglaterra e de Israel, para que a gente temperar, para fazer a coisa mais correta possível, e essa ralagem a gente vai tirar ralada, ou a gente não tira essa ralada? Vai ter que tirar a ralada aqui? Uma pergunta? Vai ou não vai? Vai, claro. Tirar a ralada aqui, porque tem 1,250 gramas. Vai ter que fazer berarrar ou não vai? Sim. Então tá, então a gente está vendo aí, daqui a pouquinho mais, como aquela vai ficar linda, maravilhosa, tem mel, tem todas as coisas aí, para essa ralar ficar, mamma mia. A gente misturou tudo, aí agora, não, não, tem que fazer, fechar, subindo e descendo, fechando, abrindo, tipo envelope, envelope, né, das pontas aqui também, isso, maravilha, e aí massa de padeiro mesmo, pão italiano mesmo, como a gente faz lá na Itália. Subindo e descendo, aí misturou tudo, porque tá vendo aqui ao redor, a periferia dele, eu tenho que aproveitar toda essa farinha, né, e aí misturou bem, olha, vê como é que já não tá grudando mais na mão, e o pão, pra receita do pão ficar gostoso é quando você bate bem ele, né, daqui a pouco ele vai descansar, ele vai descansar meia hora, ou uma hora, dependendo do ser calor, é rapidinho, se é inverno, é demorado, receita muito boa, né, quando você bota isso perto do forno, onde tem calor, aí ela cresce mais rápido, tá? É uma dica de chefe. Você põe 50 graus no forno. É, do ladinho, só que pra ela crescer bastante, né, mas aí a gente tá vendo que a massa do pão já tem aquela massa de pão mesmo, olha aqui, você vê que é massa de pão mesmo. E depois a gente, antes de fazer assar, a gente vai fazer a ralar, né, vai tirar e fazer a beira rada e ralar. Daqui a pouquinho mais a gente volta. Nessa altura, né, a gente já reformou com a gema de ovo, a gente fez a BDK, né, e agora a gente tá fazendo a... botamos a gema de ovo dentro, botamos tudo aqui pra ver que tá ótimo, né, e já botamos a sementinha pra grudar e daqui a pouco vai receber a ralar aqui, mas antes de botar aqui a gente vai tirar a ralar. Então daqui a pouquinho mais ela tá crescendo aqui, ó, olha que interessante ela tá. Eu costumo botar um filtro, né, pra que cresça, ela já cresceu bastante, e aí depois a gente vai fazer a beira rada e a ralar. Então, se a gente não sabe, vai pegar o sidu pra não ter erro, né, e mesmo que a gente sabe a de có, sempre é bom ter a beira rada do lado, porque a gente é muito desvado das mulheres, e as mulheres precisam saber de có, e se não sabe, tem que ter um sidu do lado. Já cresceu, tá, a massa da ralar. Aqui a gente tem o sidu, né, e vamos fazer a beira rá, que tá aqui, ó. Tá, muito cuidadinho, quem não sabe tem aqui a transleteração, e aqui embaixo a oração em português, tá, então a gente vai fazer a beira rá, e depois vai fazer a oração em português, que é a mandamento pras mulheres, né. É um punhal, como a gente aprendeu. Esse é um punhal, muito interessante. Só pegar aqui. Antes de botar no papel alumínio, a gente vai fazer a beira rá. Baru. Baru. Baru atá donai elo reino mele haolam, asher que deixano bemis votado de tzivano, me hafrish halá min haisa. Amém. É um costume muito grande a gente fazer esse corte, que é para os coenhos, a gente não tem, né. Então, a gente vai botar no papel alumínio, e isso vai ser assado, tá, na hora que a gente vai assar, ralar, vai assar junto, e isso vai ser colocado para a situação a ré, tá. Então, a gente vai agora fazer a ralar, guardar, isso aqui agora já não é um pão normal, isso é uma ralar para santificação, que a gente santificou agora, vou cortar isso aqui, né, e a gente vai botar essa massa, essa aqui a gente tem que queimar depois, tá. Sempre fazendo segular com kavaná, a santificação, mulher que faz ralar e acende as velas de shabat, ela vai ter filhos, talmit hacham, vai ter quem não casou vai casar, ter pais em casa, isso é uma coisa, e vai ter netos. Inshalom bai. Inshalom bai. Então, daqui a pouquinho mais a gente vai ver como é que ficou essa ralar, eu espero que seja muito bem. Olha a tradução, bendito seja tu, eterno nosso Deus, rei do universo, nos santificou com o teu mandamento e nos ordenou separar uma parte da massa. É o mandamento de oraita. Que maravilha, né. Vamos lá, a gente vai botar aqui, depois vai assar. Até mais. A nossa ralar descansou um pouquinho na forma, tá, e ela já vai direto lá para o forno, a gente vai colocar agora, fica em torno entre 150, 160, dependendo do forno, tá, e como eu falei, todo o quesilho aqui é parve, porque ralar tem que ser parve, alahá, marce, alahá, marce, todas as ralotas tem que ser parve, porque você vai ter, se dar, vai ter refeições de carne e pode ter de leite, então é proibido fazer ralar de leite para shabat, tá, a não ser se você for fazer uma refeição já ralavi, tudo, toda a louça ralavi, mas a forma normal, se for comprar ralar no mercado e tudo, tem que ser parve, não pode ser de derivado de leite ou derivado de carne, vamos botar a ralava, olha que ralava bonito, dá uma olhada aqui, ralava de shabat kodesh, né, o que a gente vai fazer agora com a ralava verdadeira? a gente vai botar no saquinho, dá um nozinho e vai descartar ela com todo respeito, tá, que se merece, porque a gente não tem um coenho para doar para ele, quando a gente tiver o tempo sagrado, essa parte vai para o coenho, né, e vai se tornar a ralava. Então, Rizat Hashem, Shabat Shalom, Umerorah. Rizat Hashem